Genetamente, Farone, Love, Flan! Aí, cadê o... Gostou do conteúdo da banheira, pai? Gostei, gostei. Foi legalzinho? Foi. Fala quentinho. Ô, caroto, vem cá, vem cá. Tem uma ideia. Tem biquíni? Não. Vem, caroto, cadê? Vamos ali. Que casal que cozinha junto, tem que ficar junto. E engorda junto. Alguém viu o RD? Sempre fui lá no estúdio. Vem você aqui, sobe. Vem aqui você também. Tive uma... Por favor, vem aqui, por favor. Fala, que é da hora de XRE. Fala. Espera aqui. Espera aqui rapidinho, por favor. Eu preciso falar com vocês. Preciso falar com... Tá fazendo som aí? Espera até aí, irmão. Tem um minuto rapidinho? Claro. Boa noite. Aqui. Tá, né, gente? Aqui o RD, vem aqui o RD, por favor. Rapidinho. Vai fazer uma livezinha hoje lá no seu canal? Não, mesmo. Ainda. Vai fluir o amigo. Aí dá pra fazer? Dá, filho, dá. Eu queria tudo. Eu fui sempre, né, filho? Vamos ali pra sair daqui, ali, onde estão as minas ali. Vai entrar uma música ali, entendeu, família? Vai entrar uma música. Entra aí. O pessoal aqui me ouvi. Vamos fazer um conteúdo ali na banheira? Na banheira? É. Que susto. Ah, pronto. Ô, barulho. Sabia que eu ia fazer um escândalo. Sabia que eu ia fazer, né? Agora a gente vai ficar aqui até... Até ele sair dali. Vai, filho! Ô. Deixa eu falar. Aí. É, fala. O vídeo fica amarelo, tipo, ele ficou amarelo. Tá ligado? Por isso que eu... Ah, família, eu lembro. Às vezes vocês perguntam, nossa, por que que o Barone põe love no título? É porque você põe qualquer título, fica amarelo. Amarelo significa que não monetizem nada. Aí você põe love, fica verde. O YouTube tá me sabotando porque eu posto muito vídeo. Essa é a verdade. Tranquei o RD com a menininha. Qualquer? Luna. Luna. A do cabelo cachado. E a sua mulher com o Carioca lá no meu quarto. Minha mulher, não. Não. A sua menina ou nada? Tá, mas dá. Você aguenta a mão? Vai pegar minha pápuca, não. Aí. Tranquei dois casais ali no quarto. Quem? Duplo. A menina, a Luna. Luna. R.D. Carioca e a Silica. Mas já pensou eles troca? De mina? Sei lá. Já pensou? De cara são o quê? Putíferos. É. Eles... Ei. Ô, quieto. Você é muito amigo da Luna? Sou. Nível de safadeza dela, de 0 a 10. E a namora, ela terminou agora? Então ela tá muito carente, né? É. Porque eu acabei de trancar eles no quarto ali. Vamos lá ver. Não dá pra ver, tá trancado. É? Mais tem câmera lá não? Mais tem câmera lá não? Não, eu escondi uma câmera. Nós vai ver depois só no vídeo. Ai, quero ver logo, então. Ai, ai, quebra, quebra. Mário, Mário, vai, vai. Vai lá e volta. Ó o bezerro. O bezerro vai ficar aqui? Quantos dias, bezerro? Sei não, que dia? Vai ficar aí. Quando você quiser. A casa é a sua, irmão. Fechou? Melhor arroz do mundo. Toca. Esqueça, bebê. Esqueça. E agora? E agora? Essa vai chorar, né? Tem que esperar. Agora não sei se me ativésse. E pra ele estar aí na boa, né? Eita! Esse aí vai me dar atenção, hein, gente? Tá maluco? Você adora passar comigo mesmo? Ai. Boa, ainda não, filho. Ai, né? É apaixonado. Ela tem que falar. Pô, sabe que eu agora chego aqui no barra funk, que me queria, que eu coloco... Assim, lá, cara. É, caraca, tá aí agora. Começa, galera. Sozinho. Nunca. Tu acha que eu vou dar uma hora com ela? Tá de raça, né? Lógico. Também vou dar uma hora. Primeiro vou dar uma hora. Que susto. Tanto as pessoas têm muita amarra. Ô, louco. Tudo bem, vamos ver até quando, né? Pois, vamos manter isso. Ela tá um braço, ó. Até quando? Eu também sou tão braço. Vocês se querem? Ah, meu Deus. Não sei, você quer? Depende. Tu quer? Depende. Depende do quê? Hum. Você vai? Pois é difícil, né? Só muito. Tem que ser, mano. Tem que ser. Porque ela é aquela... Tá difícil, cara. Muito. Já tentou dar em cima de mim, lá no... Lá no quartinho, lá sozinho. Vê? Você vai arrumar nada aqui, não, filho? Olha aí, tá de cartilagem. Para que ela vai arrumar nada aqui, não, filho? Você acha que você tá dando mole com as arminas? Você não quer tomar nada depois disso? Mas é, você tá bom lá na arminas, não gosta, não. Lógico que gosta. Eu sei que gosta. Agora que ela... Jogou e já já é. Isso. Não, passo já é fácil. Não, é isso. Ela veio. Encontrou o mais bravo na pista. Eu já o rápido. Eu já o rápido já não gosto. Ela já jogou uma vez pra você cair aqui. Então, não sou fácil? Tadinha. E tu é fácil? Não, e ela acabou de falar que não vai te passar fácil. E tu vai te passar fácil? Não. Eita, a ideia. Cara, a ideia é muito chata com mulher. É? Nem parede. Ô, louco! Gente, que coisa específica. Como aí? Os pais, pra vocês, a gente estaria aqui. Não, gente, não. Então, o que é que eu acho parecido? Que o barulho me abra a porta, né? Tá em cima. Pra mim, bora. É. Só se for mesmo. Porque eu não tô vendo nenhum... Preciso ver o meu anoteio cantando. Eu não tô vendo um notebook. Nem eu. Só duas chapunhas. Falando muito na nossa cabeça. Então, tá aí, gente. Fazer o quê, né? Agora só esperar. Esperar o quê? Ele voltar. Então, acho que ele vai abrir. Tá aqui um olho ou tá fazendo o outro? Se é assim, vai ser assim. Se agora eu tô com os dois, é pra conversar em línguas. Ele tá aqui e tá, né? Não, não. Não, não. Tô suado. Não, não. Tá com a palavra. Olha, fica morrendo. Para de morder um beijo pros outros. Ela fala que você é manírica. Fica morder um beijo pra mim. Morder um beijo pra caramba. Ela quer me seduzir, cara. Tá conseguindo. Tá me morrer. Não te louco, não. Tá me morrer. Olha a boquinha, tremero pra morder. Que menino é louco, cara. Tá me morrer. Eu tô feliz, amiga. Eu tô com a visão. Não, com a visão. É ela que sai, pô. Tô louco. Eu não entendo muito, não. Senão, não. Quer pisar na gente. Toma. Não tem que fazer uma gracinha hoje. Tem que fazer uma gracinha? Kátia, aqui, velho. O chuchô toda. Tô agrando com a... Ele cai. Não pode não. Não pode não. Aquela nossa pinturação de nós gosta de gastar mesmo. Conta aí, quantos outros? Me conta aí. Nada não, nada não. Vai, fala aí pra mim, cara. Ficou eu, cara, dentro do banheiro. Dentro da mente dela. Dentro da mente dela. Quando que ela pega geral mesmo. Tem que pegar mesmo nessa salteira. Olô. Ele não falou que não me conhece direito. Ficou falando que você me agulhou. Caralho. Tem que conhecer, não? Tô errado? Tem coisa, você me agulhou. Você nunca era, cara. Aí, eu vou lá. Aí, Renê, Caí, que brincadeira. Depois tem foto com ela. Tem como ela botou essa daí, a golpe. Olô. Que mentira. É, foi um pouco. Foi meu, cara. Foi um só. Mas você que tem que conhecer ela. Não pelas pessoas que falam nela. Obrigada. Conhece, as pessoas falam porque a gente não conhece. Tu quer que ela te conhece? Cara, já falaram de mim, a pessoa me conheceu, eu só tô com muito diferente. Tu quer que ela te conhece, Aluna? Podia. Você está jogando ela assim. A Silicon Valley já pegou todo mundo. Já pegou todo mundo. Eu só peguei o P9. E o P9? O P9 só faz o olhinho. Mentira! Ai, mulher ruim, gente. Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. Só faz 100. É ter meu beijo lá. Mulher mente muita, né? Ela tenta na tenta da atualmente, só que ela nem a qualquer um nunca. Nós entramos na bruna. O que que eu ia ganhar tentando da atualmente? Todos nós começamos. Não! Sim, eu tô dando uma querida do dia. Eu não sou todas. Eu não sou todas. O que que eu ganharia tentando da atualmente? Tentando te ganhar. Pra me pegar e fazer como faz tudo. Só usar. Só usar. Usar e descartar. Só usar e descartar. Calma aí, calma aí. Você falou assim. Ela tá achando que a gente ia descartar. Você falou que tinha que me conhecer primeiro. Ô, louco! Ô, irmão, tinha que me conhecer primeiro. Como é que você sabe que eu faço isso com todo mundo? Não sei. Como é que você não sabe, você não me conhece. Você acertou a gente na palavra dos outros. Não me conhece. Tá vendo que o barulho que eu conheço pra cá, vai ficar sem. Pode discutir. Então vamos muito pra ali, velho. Deixa eles dois aí. Ai, ai. Isso é uma caminha de casal? Tá ficando assim, mano. Chega demais. Chega demais. Mantenha o... Ah, eu vou fechar aqui pra... Quantidade tá batendo aqui? Muito obrigado. Não vai conversar comigo, nunca? Vou botar aqui no seu lado. A gente tá mais fácil, quando tá por aqui. Fala mais sobre a sua vida. É, o que você quer saber? Você quer chegar mais perto? Tô do seu lado, já. Vamos lá, se a visão do certo. O que você quer saber? Nada. Conta aí, tá sobre a sua vida. Sim, sim. Você já namorou? Cara, eu enxerguei. Sério? Você tá fazendo essa pergunta? Namorou quantas vezes? Várias vezes. Várias vezes. Não, mas eu te vejo por quê? Porque você não presta... Eu já tomei vários... Primeiro, eu já tomei vários chifres. Mentira. Já sei. Não, homem nem chifre ninguém. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, eu já tomei vários chifres. Então, meu carinho, mas não dá certo. A maior pessoa sabe, a maior pessoa sabe do nome. Tá procurando a pessoa sabe do nome. Não é difícil, né? Pra achar alguém que presta. É. Se você prestar... Cara, eu tô... Se você prestar, você tá. Cara, eu tenho maior fama de quem não presta, papai, por hoje. Ai, tu quer falar de mim? Não, cara, meu. E eu que tenho fama e você acabou de se esclanar também. Não, não. Todo mundo fala disso. Até os meus amigos aí. Não, você tem maior cara que não presta, gente. Só caramba. O moda a siliconada chegou, tio Adriano. Que é, bezerra? O que é? Que? O moda a siliconada. Calma aí, já, mãe. Ela tá... Como é que ela tá em gravação? Ela tá louca. Nossa, meu Deus. Tô bem. Não, uma vez o meu relacionamento não se afina. Até que me entenda. Oi! Ah, depois... Você viu quem chegou aí? Eu me enxergou. Tem aqui, filhão. Eu tava mais bem aqui. Moiou. Moiou, pai. Cara, o cara trindou uns outros? Vai, filhão. Para com essa brincadeira. Se eu souber, eu quero fazer discussão. O que é isso, Prato? Só discutiram? Então você já sabia, né? Só discussão. Vamos jantar. Você trocou no filme? Bora. Ufa! Me enxergou. Bora. Bora. Vai descer. Vai levar mais o balcão. A gente tem que conversar. Começa com ela na laje ali, rapidinho. Vamos lá. Que live é essa, cara? Na laje? Na laje. Na laje, é. E aí, Let's? Cheguei, cheguei. Bom, ele sabe, né? Só na beiradinha que eu tô. Já joguei no quadradinho aqui. Quando ela jogar nesse quadradinho aqui também. Galera. O que é que é que é que é que é que é de raça? Vai virar como é de raça. Vai virar. Mas agora eu quero ir lá curar, vai tentar ir. Vai lá. Vai, foi, já subiu já. Na laje, pai. Que os dia fruto liberado aí pra vocês. Fiquem em paz. Col pactaz. Não. 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 Pra quem chegou, tomando de assalto o filme, nós lupo